O que você quer? O que você está procurando? O que você está procurando aí? O que você quer? O que é o pãozinho, é? O que você quer? E água? O que você quer? O que eu tenho? O que você quer? Bebe água, vai lá Bebe água então, vai Bebe água, vai lá Bebe água, vai lá Bebe água, vai lá Amém. Amém.